Após oito anos de Seed, agora com a nova temporada teremos como praticar a mira de uma forma muito mais precisa no stand de tiro. Teremos também como gerenciar nosso esquadrão melhor, ter a câmera aérea livre no modo replay e até talvez o famoso inclinar sem mirar nos consoles. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática todas as mecânicas novas e mudanças que estão sendo preparadas para melhorar nossa gameplay a partir do dia 30 com Operation Dread Factor. Partiu! Eita que essa temporada tá trazendo algumas mecânicas muito importantes, viu? E quase todas elas estão sendo testadas agora no TTS. Eu digo quase todas porque as mudanças relacionadas à ranqueada não estão disponíveis por enquanto no TTS. Mas é legal porque essa é a primeira vez que a gente tá podendo testar a mecânica de abrir o TTS pelo Live Server, mecânica essa que chegou na Command & Force e permite você abrir o TTS automaticamente no seu PC sem grandes preocupações. E olha, funcionou muito bem por sinal. Mas saca só, não tem como a gente começar por outra coisa se não pelo Stand de Tiro. Agora na Dread Factor a Ubisoft fez diversas melhorias nele. A pista 1, que é a pista de teste de recuo em si, ela continua da mesma forma sem grandes alterações. Porém já na pista de dano ao lado a gente tem uma opção de parede adicional, pra gente conseguir testar dano varado de qualquer distância que a gente precisar. E o legal é que ela serve também pra testar calibre e o poder de destruição de cada classe de arma. Porém a principal novidade mesmo é o espaço da terceira pista, ou Raya 3 como eles chamam, que é uma sessão onde você pode treinar mira com bots interativos. Você vai notar que existe uma tela onde você vai poder configurar toda a sua sensibilidade de mira se você quiser, e pode configurar a pista de acordo com o seu treino. Podendo mexer em duração do treino, tipo de alvo que você quer, se é o boneco ou os balões pequenos ou balões grandes, saúde dos bots podendo ser 100, 110 ou 125 baseado na vida dos operadores do game, apenas ser eliminado por headshot ou não, quantidade de alvos, velocidade de movimentação se você quer eles rápidos ou não, distância dos alvos pra você, e também se você quer munição infinita ou não. Configurado tudo isso, apenas selecionar a opção de começar o seu treino e pau no gato. Não literalmente. E essa pista ela é bem útil porque ela te ajuda a esquentar a mira até melhor que o caço terrorista, diria eu. E é legal que assim que você termina você tem todos os stats no tab pra você comparar suas rodadas de treino. Só faltou uma opção de resumo geral pra você ver o seu desempenho durante todas as rodadas, né? Mas no geral essa é uma adição muito forte e importante principalmente pra galera do console. Outra novidade grande pra essa temporada é a playlist de modos arcade. Pra esse vídeo eu não vou conseguir testar essa novidade, até porque no TTS apenas o consulado tá sendo jogável, porém agora teremos a opção na seção de jogo casual a playlist de modos arcades, onde lá terão 5 modos pra você puxar. O modo TDM, que a gente já conhece um pouquinho. O modo apenas de snipers com todo mundo de CSRX da Kali. Apenas headshot, que o nome já diz tudo como funciona. O clássico golden gun e uma nova opção de modo free for all, que é como se fosse um TDMzão, mas agora é todo mundo contra todo mundo, então sem time. Apenas o suco do caos. Não que vá ser muito diferente de como já é o TDM hoje, né? Mas enfim. Inclusive o modo TDM ele sofreu algumas mudanças pra essa temporada, viu? Agora todas as suas armas terão munição infinita, então munição pelo menos não será um problema nesse modo de jogo. Sem contar que nessa playlist arcade você pode configurar pra puxar apenas os modos que você quiser. Então se você quiser jogar apenas o golden gun e TDM você pode configurar pra funcionar dessa maneira. O que é legal por um lado, mas é ruim porque alguns outros modos menos legais eles podem demorar mais pra encontrar a partida. Como de headshot e até o próprio TDM, eu acho que vai acontecer isso. Já comenta aí embaixo quais são os principais modos que você vai deixar habilitado pra puxar. E vamos ver se o nosso TDM está a salvo ou correndo perigo. Uma novidade simples, porém interessante da Dread Factor é a nova gestão de esquadrão. Onde ao finalizar uma partida você pode avisar o líder do seu squad que você tá pronto pra próxima. E o host apenas clica no botão e já começa a procurar a partida de forma direta. Essa parece uma novidade pequena, mas que já antecipa algo muito grande. Vale lembrar que no passado foi prometida a gestão de squad, permitindo você expulsar jogadores do esquadrão e até transferir a liderança pra outro jogador. E agora com essa opção da Dread Factor tudo indica que eles não esqueceram essas opções adicionais. Então vale a pena ficar atento com a Season 3 do Cid em setembro pra ver se eles lançam isso daqui. Outra novidade grandiosa pra essa temporada fica no console. Onde agora a galera que realmente joga de controle vai ter opções prontas pra remapear os botões do controle. Onde você pode configurar, por exemplo, pra inclinar com os botões acima do gatilho. Ou até pra mirar com o gatilho direito e atirar com o esquerdo se você for canhoto. Sério, tem alguns layouts ali bem úteis até. E futuramente com a opção de remapear manualmente os botões. A gente vai ter o grande inclinar sem mirar no console. Com os controles que possuem os paddles que são os botões adicionais pra você poder configurar essa novidade. Sem contar que pra galera do console esse ano ainda tá vindo o modo streamer, né? Então pra galera que streama pelo console vai ficar bem melhor a vida de vocês esse ano. E saca só que isso daqui é gigante. Câmera aérea livre no modo replay. Agora nos seus replays você vai poder movimentar a câmera livremente por todo o mapa pra ver a rodada de todos os ângulos. Podendo pausar, mudar de andar e tudo mais sem grandes problemas. No PC você ativa a câmera aérea com a tecla X e a câmera livre mesmo com a tecla Z. E as teclas R e G alteram a altura que você quer da câmera. Porém vale a pena você ficar atento com a sua configuração própria pra ver como que isso funciona no que você configurou. No console, por exemplo, eu vou apertar o analógico direito que ativa a câmera livre. E os gatilhos alteram a altura da câmera. É uma ferramenta bem útil pra você entender melhor aquele round ou até pegar uma imagem específica como a gente fez diversas vezes semana passada aqui no canal. O único ponto é que ela é apenas dedicada a isso mesmo, replay. Não tem opções pra você desativar o HUD pra gravar uma cinemática totalmente com a tela limpa. Os comandos são muito travados, não é uma câmera 100% livre e você ainda é refém de algumas configurações. Olha só essas cinemáticas, por exemplo, que o Zima liberou de alguns mapas no passado. Ele usou um mod externo pra fazer isso, obviamente. Mas aqui sim é uma câmera 100% livre e que permite a criação de cinemáticas e tudo mais. Essa versão que a gente tá recebendo no modo replay ainda vai precisar de algumas mudanças até permitir a gente criar algo parecido. E até claro, estar pronta pra servir como opção de spec pro competitivo como eles querem fazer. Mas por hora, é uma adição bem útil de qualquer forma. E uma novidade que vai ser útil você saber que tá chegando são as novas opções de configurar dispositivos de entrada e saída de áudio. Permitindo você configurar um microfone, uma mesa de mixagem ou um headset diferente e conseguir configurar isso dentro do jogo sem ter que fazer mil trâmites diferentes do lado de fora. E existem algumas mudanças menores, como agora os operadores da Red Hammer como Fenrir, por exemplo, eles possuem oficialmente o wallpaper da unidade nos seus celulares. O consulado retrabalhado não vai poder ser banido durante as duas primeiras semanas de temporada na ranqueada. Bem como Fenrir também não poderá ser banido. Inclusive, o mapa consulado estará disponível em todos os modos de jogo. E se você quiser, eu já fiz um turno completíssimo te introduzindo o mapa de cabo a rabo pra não ter desculpinha quando a season começar. Clica aí acima nesse card e dá uma olhadinha lá depois, pode querer? E claro, alguns operadores estão mais baratos nessa temporada. A partir do dia 30, o Ace e a Melusi passam a custar 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6 cada. A Thunderbird cai para 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6. E o Sense agora custa 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. E por fim, mas não menos importante, temos uma lista imensa com correções de bugs. Existem ao menos 50 problemas corrigidos pra esse início da Dread Factor. Incluindo o problema do lançador de câmeras Argos não recarregar se você trocar de arma no finalzinho da animação. E claro que após uma temporada toda sofrendo com isso, finalmente a SMG11 tá com a animação consertada. E o pente agora não tá sendo mais enfiado, Deus sabe lá onde. E por ora, isso é tudo que sabemos em termos de mecânicas novas chegando na Operation Dread Factor. Porém, contudo, todavia, já sabemos de algumas novidades que estão chegando no dia 30 no lançamento da season. Como por exemplo, uma nova skin sazonal chamada Acerto de Contas Perverso que será vendida na loja. E que há muito tempo não causava uma primeira impressão tão boa quanto essa causou. Além do mais, um novo passe de batalha e skins de time estão chegando. E mudanças pra Rank de 2.0, onde agora será mais desafiador alcançar o Esmeralda, Diamante e o Champions. Teve uma galera me cobrando uma explicação melhor a respeito disso daqui, mas a Ubisoft não divulgou muito além disso. A gente só sabe que vai ter mudanças na nova Rank de 2.0 e é isso por enquanto. Assim que sair mais detalhes eu notifico vocês na hora. E mais pra frente da season durante os 3 meses de vida útil, a Dread Factor trará 2 elites novas pra Thunderbird e a Thorn, pelo que parece, pelo que foi visto lá no TTS com a sessão de Gadget Elite já aparecendo. E no final de junho, ali no comecinho de julho no máximo, as opções de interação automática com o Diffuser tá chegando. Você vai poder escolher entre ele coletar o Diffuser parando perto dele e apertando um botão como funciona hoje. Ou deixando na forma automática e apenas passando por cima dele e já coletando o Diffuser. Essa opção chega no patch de meia temporada com novos balanceamentos e um novo evento também. E como vocês podem ver, a Dread Factor tá apenas começando. E tomara que venha por aí uma temporada boa e que de fato melhore a situação. Já comenta aí abaixo se você acredita que a Ubisoft pode estar preparando grandes novidades e se você tá ansioso pra jogar finalmente essa nova temporada. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até a próxima galera, fiquem com Deus. E até a próxima galera, fiquem com Deus.